Olá! Estamos mais uma vez aqui com um tutorial de Enlisted, mais uma vez aqui o tutorial para quem está começando Eu vi que a galera gostou bastante do último, então vamos fazer aqui mais um em temas que o pessoal tem dúvida E dos temas mais importantes, né? A gente já fez aqui o pessoal da tela inicial, como o Pai Esquadrão Agora eu vou explicar de uma vez por todas como é que funciona aqui ó, a pesquisa de armas Mas para você alcançar aqui em cima o BR necessário, tá? Então assim ó, o jogo tinha campanhas que tinham armas mais fracas, até campanhas com armas mais poderosas do final da guerra, né? Que nem Berlim Então o tier das armas é por tecnologia, é por idade, né? Quanto mais modernas, mais tecnológicas, consequentemente mais potentes Então como não tem mais campanha, tá tudo misturado Eles fizeram uma coisa até bem lógica, você vai pesquisando tecnologia das armas Para você atingir as mais avançadas Então não é que não exista mais os mapas de campanha Por exemplo, se você quiser jogar Moscou e Tunísia Vai ser essas armas mais primárias, que são as campanhas primárias Isso aí eles mantiveram Então você jogando tier 1, tier 2 e tier 3 Vai cair Tunísia, Moscou, Normandia A partir do tier 3, 4 e 5 vai cair mais Stalingrado, Normandia e principalmente Berlim Que é para o final da guerra Então, ah, eu queria jogar só Tunísia, só Moscou Então se você ficar jogando tier 1 e tier 2, pode ter certeza Que a maior incidência vai ser desses mapas Tá, então vamos lá Como é que funciona essa pesquisa aqui Como é que funciona esse tier Aqui de Alemanha eu tenho tudo completo Então não dá para ensinar vocês Japão também não dá Eu tenho tudo completo Então vamos com uma nação que eu não jogo Que não está pesquisada Mas às vezes eu pego ela no Lone Fighters No server, só para encher o server Então às vezes eu jogo um pouquinho de americano Dá para a gente testar aqui, tá Soviética eu nem encostei Não tem nada mesmo Ó, zero pontos aqui de pesquisa Então vamos lá Como é que funciona Se você quer uma arma Aqui mais avançada Você precisa começar Da primeira E ir evoluindo Até chegar nela Como é que funciona essa evolução Por exemplo aqui o tanque Você vai clicar E você tem que começar a pesquisar ele Aqui ó Começar pesquisa E daí você vai jogando Como é que eu vou conseguir esses pontinhos aqui Você vai jogando Conforme você vai jogando Teu XP de batalha Vai liberando aqui A pesquisa Tá Tem aqui uma moeda de pesquisa Que você pode usar para acelerar Que é o que a gente vai fazer agora Ó Eu vou Usar o máximo aqui para pesquisar Tá Ó Tá pesquisado Agora é só comprar com as moedinhas Para Pesquisei aqui Um tanquezinho Agora liberou o próximo Ó Liberou o próximo aqui para iniciar a pesquisa Aqui com lança chamas O mesmo esquema Você vai poder acelerar aqui se quiser Só que aqui ó Vai gastar seus pontos Tá Esses pontos aqui também você adquire jogando Às vezes por causa de algum evento Acontece de você ter Equipamento mais avançado Já liberado Ó Eu tenho por exemplo aqui Ó Esse aqui já tá Aqui ó É só comprar né Você vai olhar aqui ó É só comprar Ó Comprar Não tem pesquisa Eu não preciso pesquisar ele Porém Quando você der Comprar Olha aqui ó Não vai deixar Então mesmo que ele já estiver pesquisado Mesmo que ele já estiver pesquisado Você vai precisar liberar Os antecedentes Ó No caso aqui ó Qual que não tá Esse aqui já tá liberado Ó O búfalo não tá Aqui tá vendo a moedinha De aceleração Vamos começar a pesquisa Pra acelerar Vai pedir quanto 25 mil Vamos gastar Aqui ó Liberou Posso comprar ele Alguns vai liberar Esquadrão tá Esse aqui ainda é o mesmo squad Depois quando O esquadrão não se preocupa Que ele libera junto com a arma Não tem Não tem crise tá Não fique preocupado com o esquadrão Se preocupe com a arma Como você vai liberando Vai liberando os esquadrões Das armas mais avançadas Então fique assim esperto Agora ó Já liberou o próximo Tá vendo Então é assim Você tem que sempre liberando os prévios Não esqueça nunca de colocar Começar a pesquisa Coloca a pesquisa Pra você não ficar jogando à toa né Se tá jogando com objetivo Ó Esse aqui falta pouco ó Ó Esse aqui já tá pesquisado a maioria Pra acelerar é só 7 mil Vai Ó Ó Liberou Vamos comprar Ó Tá vendo o que eu falei Veio o esquadrão ó Engenheiros 2 Esse aqui tá Tá assustado Coitado Então Então eu venho aqui Engenheiros 2 Já vem junto com a arma Outra coisa Uma sugestão que eu dou pra vocês É Ah eu quero muito jogar com esse avião Que eu ganhei no evento aqui ó Ah eu preciso pesquisar ele Preciso chegar Preciso chegar Acontece que é o seguinte Se você ficar jogando com esse avião aqui Ele é tier 3 Aí todo o seu equipamento aqui É tier 1 Ah o tier da batalha O BR aqui em cima ó Vai ser puxado Por aquele mais tecnológico Né Então você jogar com o equipamento tier 3 E o resto das suas coisas tier 1 Você vai tomar pau Você Você vai mamar Por quê? Porque você tá com coisa precária Só tem um negócio tier 3 Que vai tá te puxando Aí tier 3 Tier 3 Cai Cai tier 4 junto Então você vai tá enfrentando tier 4 Com É Arminha Que Grease Gun Né Então quer dizer Não vai rolar Então qual que é o esquema Eu sugiro você Pelo menos Um tanque Avião E um tipo de infantaria Você upar Os 3 Antes de começar um novo tier Então equipa 3 coisas boas Aqui no tier 1 Aí você começa O tier 2 O certo é liberar tudo Né Mas Com uma infantaria boa Vai E dois veículos Até que Até que dá pra quebrar o galho Mas eu sugiro Liberar pelo menos a automática Aqui até o final Tá Aí você vai Pra chegar junto Nos tiers Mais altos Atualmente o jogo Funciona assim Ó Em batalha Ele puxa Ele vai puxar Um tier pra baixo E um pra cima Deixa eu Aqui tá zoado Esses americanos Aqui ó Vamos pegar um esquadrão Aqui a Alemanha BR3 Ó BR3 Ele puxa um pra baixo E um pra cima Então quer dizer Eu posso enfrentar Inimigos De BR2 Ou De BR4 Porque eu sou 3 Então ele faz Uma média Entendeu? Por que que você tem que pesquisar E deixar suas tropas fortes Em vários quesitos Antes de pular A tier Pra você não sair prejudicado Com isso aí Tá Então basicamente É isso aí Pessoal Não tem segredo Você vai precisar Da prata Pra comprar O veículo em si Né E você vai precisar Dessa moedinha De pesquisa Pra acelerar a pesquisa Caso você queira Não é Obrigatório É só pra Facilitar a tua vida Vamos fazer Mais uma pesquisa Aqui Vamos liberar Mais um tanque Começar a pesquisa Acelerar a pesquisa 20 mil Eu gastei quase tudo Ó Pesquisado Compre ou comprar Fechou senhores Aí passa Pra próxima pesquisa É isso aí Não tem segredo Galera Tá Então a minha dica É essa Vai pesquisando Um pouco de cada O que a gente Falar mais aqui É só a gestão De linguiça Mas se eu esquecer Alguma coisa É só deixar nos comentários Eu respondo todos E nos vemos aí Até a próxima Faço live Todo dia Tá Não se esqueça De chegar junto Pra jogar com a gente Auf Wiedersehen On Got Me Tunis